Novas linhas do transporte coletivo de Londrina estão passando por mudança nos horários, né? A partir de hoje já. As alterações são um teste e podem ser adotadas definitivamente ou não. Silvano Brito, os passageiros estão aprovando ou não? Muita gente foi pega de surpresa, Cid. Isso porque essa mudança começou a valer já desde hoje cedo. A gente percebe que tem os cartazes aqui afixados. Essas daqui são duas linhas, linhas 112 e 113. Elas saem do mesmo ponto aqui no terminal central. Tem o cartaz fixado aqui nessa coluna e também na porta do ônibus a gente percebe que está afixado. A CMTU informou que essa divulgação está sendo feita desde a última quarta-feira. Nem todos os ônibus tiveram esses cartazes afixados. Hoje de manhã teve gente que pegou o ônibus e não tinha esse cartaz, foi pega de surpresa. E teve alteração no horário, porque segundo a CMTU, esse estudo está sendo em decorrência da grande demanda de pessoas durante a manhã. Agora que voltaram várias atividades, voltou escola e aí o pessoal precisa de mais ônibus. O pessoal estava reclamando de lotação. O problema é que quem pegava, por exemplo, a linha 112 do Alexandre Urbanas por volta das 7h25 da manhã, não teve esse ônibus. O ônibus passou por volta das 7h40 da manhã e o ônibus anterior foi adicionado um às 7h15 da manhã. Esse ônibus não tinha nessa linha, tinha sido retirado. Então aumentou a quantidade de ônibus nas linhas, mas também mudaram os horários. Então quem pegava às 7h25 ou tem que pegar mais cedo, por volta das 7h10, nesse ponto específico ali do centro de convivência da pessoa idosa, ou às 7h40. E a pessoa tem que olhar esses horários. A CMTU informou que essas mudanças já estão disponíveis no site da companhia e são diversas linhas. Elas estão sendo testadas, como você disse, a cada 15 dias para avaliar se isso vai melhorar, se isso vai piorar a situação. Então depois dessa mudança é que a CMTU vai implantar definitivamente esses horários. O prefeito Marcelo Bellinati falou a respeito dessa modificação. Toda equipe técnica está analisando e estudando exatamente para fazer com que o transporte coletivo na cidade durante a pandemia trabalhe com inteligência. Como assim que nos horários de pico as linhas de maior movimento tenham mais ônibus à disposição, equacionando e podendo fazer com que menos pessoas utilizem o ônibus? Hoje são dados concretos que nós temos. Antes da pandemia eram perto de 150 mil pessoas que utilizavam o transporte coletivo de Londrina. No meio da pandemia chegou a 25% desse número, ou seja, até menos que isso, 25 mil pessoas utilizando. E hoje em torno de 50 mil pessoas e a frota de ônibus continua a mesma. O objetivo é que nós tenhamos um transporte coletivo de qualidade que Londrina o tem, buscando sempre também a proteção das pessoas. E aí com isso, hoje cedo, o que aconteceu? Muita gente que foi surpreendida teve que pegar o aplicativo. O valor dos aplicativos estava nas alturas. E ônibus, como a linha 112, agora está saindo 113, 112 acabou de sair, 112 absorveu há pouco tempo a linha São Pedro, que é a linha 105. Então você já tinha algumas linhas que haviam sido retiradas, havia tido essa mudança, e agora então essa complementação de outros veículos, pelo menos nos horários de pico, para atender essa grande demanda. Esse ônibus que eu falei que passava às 7h25 ali no centro de convivência do idoso, que passou às 7h40, realmente ele foi bem mais vazio. Mas aí teve aquele impacto das pessoas que não sabiam da informação, porque elas foram divulgadas em cartazes afixados dos ônibus e aqui no terminal, e muita gente foi pega de surpresa. Mas fica então a mensagem, a partir de amanhã, quem tem que pegar o ônibus, entra ali no site da CMTU, dá uma olhadinha para ver se a sua linha sofreu alguma alteração. Cid.